As religiões aqui, na verdade, a Bósnia e a Zegovina faziam parte da antiga Yugoslávia, que era comunista. Então, religião naquele tempo, no tempo do comunismo, era na Yugoslávia, o que aconteceu de frente de outros países comunistas, não houve perseguição. O general Tito foi um general muito logístico e com muita estratégia. Ele não condenou os cristãos, nem os muçulmanos, nem as religiões. Simplesmente disseram, vocês podem continuar na mesquita, vocês podem continuar indo na igreja católica ortodoxa, mas vocês não precisam. Então, o Yugoslávia era um comunista ortodoxo, ou católico, ou muçulmano, sem estar apegado à religião. Então, o muçulmano, naquela época, ia na igreja católica, com as investigações católicas. Os católicos iam nas mesquitas durante os eventos islâmicos e ortodoxos também. Então, eles viam a religião como uma questão cultural, não somente não cultural, mas folclórica. Uma folclórica de tradição. Então, aqui, as religiões principais são o islamismo, a igreja ortodoxa e o catolicismo. São as três religiões maiores. Então, quando houve a guerra, o que aconteceu? Parece que disseram que a guerra foi uma guerra de religião, mas não foi de religião, foi mais política e econômica. Então, deram o nome à guerra, uma coisa como os católicos contra os muçulmanos, ou os muçulmanos contra os ortodoxos, os ortodoxos contra os muçulmanos, mas não foi. Foi mais político e econômica mesmo. Mas, depois da guerra, então, os muçulmanos ficaram mais os muçulmanos, os bosniaques, e os servos ficaram mais ortodoxos, e os croatas mais católicos. Então, a Bósnia-Herzegovina é composta da Federação Croato-Muçulmana, então, os croatas e os muçulmanos, e a República Sérvia da Bósnia, que a maioria são ortodoxos, enquanto que a parte croata da Bósnia são católicos, e a parte muçulmana são islâmicos. Na cidade onde eu moro, em Zenitza, nós temos a maioria de muçulmanos, são mais de 80% de muçulmanos, são de 15% de católicos, 3% de ortodoxos, e os outros. Os protestantes, quer dizer, a igreja cristã, ou evangélica, nasceu, na verdade, depois da guerra, durante a guerra, em Mostar, com o irmão croata, que veio aqui com a ajuda de trazer a vida humanitária, e resolveu se instalar em Mostar e ajudar durante a guerra. Então, foi a igreja evangélica pentecostal, que hoje é a maioria, no sentido que eles tinham, mesmo depois da guerra, quando começou, eu creio que em 2004, 2005, eles tinham cerca de 25 igrejas. Hoje, existem 11 igrejas evangélicos pentecostais. E as igrejas, a segunda nação, são os batistas, que tinham também vários, hoje tem um pouco número. E nós, a igreja protestante. Então, como é que eles nos veem? Não vêem, não tem muita presença. Na verdade, o evangelho na Bósnia é um dos menores da toda a Europa. Na Bósnia, existe cerca de 400, talvez 500 cristãos evangélicos, para uma população de quase 4 milhões. Então, é quase 0,001%. Então, é muito pouco a quantidade de evangélicos no país. Então, não faz muita diferença. Na cidade onde eu estou, em Zenista, houve uma perseguição. Eu fui, eles colocaram uma bomba no meu carro uma vez, explodiu a nossa van, durante uma reunião de evangelização. Eu fui, várias vezes, perseguido pela televisão, pelo jornal, ameaçado, ameaçado de lixamento. Então, eu creio que nós passamos aqui muitas perseguições, provações, mais do que uma das cidades. Porque, desde o início, nós procuramos ser diretos com o evangelho, não fazendo o evangelho da amizade pela amizade, mas diretamente, olha, eu somos evangélicos, eu sou cristão, estou fazendo ajuda humanitária, mas também sou um missionário, não usando a palavra missionário, mas um servo de Jesus. Porque a palavra missionário, que neste contexto, é muito mal vista. Então, eu sempre me apresentei como um servo de Deus, do que um missionário, que é o termo que a gente não usa. Então, já passamos por muitas perseguições e acusações, e mesmo na justiça. Mas, eu creio o seguinte, que como a maior parte do país não tem evangelho, onde for que você começa um trabalho novo, vai ter perseguição, vai ter muita dificuldade, porque, no nosso caso, na federação, a maior parte das cidades são muçulmanas. Legenda Adriana Zanotto